Qual que é o valor da sua cirurgia plástica? Nesse vídeo você vai finalmente entender como que faz pra gente calcular o valor da sua cirurgia plástica. Como que a gente vai saber? Essa pergunta é campeã, é a que eu mais recebo nas minhas redes sociais, é a que eu mais recebo nos meus comentários e eu tenho certeza absoluta que também é a sua dúvida, que com certeza é uma das perguntas mais importantes de serem respondidas. Então esse vídeo você vai entender como é calculado o valor de uma cirurgia plástica. Vem com a gente e vamos nessa roda a vinheta. Pessoal, você que chegou aqui agora nesse vídeo, você vai finalmente compreender qual que é o valor da cirurgia plástica. Eu recebo essa pergunta aqui toda hora, todo momento, nas minhas redes sociais, minhas pacientes, quando chegam aqui no dia de primeira consulta, que é o Dream Day, é uma das perguntas que também elas mais fazem e obviamente é super importante, afinal a gente quer ter um planejamento financeiro. A gente quer ter um planejamento administrativo, um planejamento financeiro, quem que vai cuidar da gente no pós-operatório e saber também os custos que vão envolver esse momento tão importante que é uma cirurgia plástica é fundamental. Você vai entender agora como que é feito esse cálculo, quais são as informações importantes. De antemão, eu já te falo que cada caso é um caso, é o que você mais ouve, é o que você mais ouve falar. Todo cirurgião plástico sempre fala disso, mas realmente é muito importante. Por quê? Imagina só, tem algumas perguntas que a gente faz, que a gente responde, que é super importante para a gente definir qual que vai ser o tipo de cirurgia que vai ser feita. Porque o tipo de cirurgia vai determinar o valor da cirurgia. Então imagina aqui, ah doutor, eu quero, vou fazer uma abdominoplastia ou uma lipo de definição. De um você vai poder usar tecnologia, o outro você não vai poder. Um você vai ter que retirar pele, a outra cirurgia você não vai. A uma você vai ter que usar algumas tecnologias, outras você vai ter que usar outras. Então tudo isso interfere no investimento que está sendo feito para que a sua cirurgia ocorra. Vou fechar essa diástase, vai ser através de uma abdominoplastia convencional ou vai ser através de uma mila, onde a gente vai usar um fio especial, vai ter que usar jato de plasma, morfels. Isso também interfere. Como que essa diástase vai ser fechada? O tempo de cirurgia. Se uma cirurgia dura mais, você fica mais tempo na cirurgia, usa mais medicação, usa mais material. Então o investimento acaba sendo um pouco maior. O tipo de anestesia que uma cirurgia precisa é uma peridural, é uma sedação, é uma anestesia geral, é uma combinação das anestesias. Então isso também interfere no valor do seu procedimento. Está conseguindo entender? Está conseguindo visualizar agora? Então, o que eu vou pedir? Que você curta esse vídeo. Você que chegou até aqui agora, se você fizer curtir, compartilhar e comentar perguntando qual a dúvida que você tem, nossa, você vai fazer com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Inclusive, se você mandar ele compartilhar com alguém que quer saber sobre isso, esse vídeo vai chegar na mão de pessoas que querem ter essa informação. Afinal, é um vídeo super valioso. É um assunto delicado, que poucas pessoas tocam nesse assunto, mas que a gente está aqui falando de forma aberta para você que chegou no nosso canal. Então, se você está aqui no nosso canal, também se inscreve nele, porque é super importante para que você possa estar tendo acesso aos próximos vídeos que a gente está fazendo. Se é uma cirurgia de mama, por exemplo, doutor, o que é que interfere no valor de uma cirurgia de mama? O que é que interfere na mama que eu vou fazer? Vai ser uma mama redutora? Eu vou corrigir uma flacidez ou não vou? Eu vou utilizar uma prótese? Eu vou precisar fazer o investimento dessa prótese de silicone? Eu vou fazer uma mastopexia com ou sem prótese? Então, isso tudo também interfere. Vai ser usado alça muscular? Essa prótese vai estar por cima, abaixo do músculo? Vai ser feito sutiã interno? Tudo isso são técnicas modernas que a gente utiliza em determinados tipos de cirurgias que vão também influenciar no valor do seu procedimento. E para mim, para mim, o passo mais importante, o fundamental, o que mais interfere é qual é o tipo de acompanhamento que você quer ter, que você vai ter com a equipe que você está escolhendo para cuidar de você, com a equipe que você está escolhendo para estar com você durante e após a cirurgia. Tem lugares onde a paciente opera e ela não vê mais o médico. Alguns lugares trabalham dessa forma. Aqui, eu, desde o início, eu sempre priorizei qualidade e não volume. Eu sempre priorizei estar disponível para a minha paciente. Eu sempre priorizei que minha paciente tivesse acesso a mim. E não só a mim, mas a todas da minha equipe. Enfermeiras, fisioterapeutas, técnicas de enfermagem, para te assessorar, para que essa equipe multiprofissional esteja com você nos diferentes momentos do seu pós-operatório. E isso, para mim, é importante. Por quê, doutor? Porque uma cirurgia, ela não acaba quando você sai do centro cirúrgico. De novo, uma cirurgia não acaba quando você sai do centro cirúrgico. E você entender isso é fundamental. Porque o médico, quando ele está junto no pós-operatório, ele consegue identificar como que a paciente está, sanar as dúvidas, identificar possíveis alterações que vão surgir no pós. Isso é importantíssimo para que a sua cirurgia seja a melhor possível. Para que você se sinta mais segura e mais acolhida. Poucas mulheres pensam no pós-operatório, mas o pós é um momento onde você está um pouco fragilizada, onde você precisa de atenção, onde você precisa de assistência. E você estar com pessoas capacitadas que estão te dando atenção é importante. Então, esse custo de pós-operatório, ele está embutido no valor da sua cirurgia. Eu vou ter acesso ao meu médico ou não? É importante para você? Para mim seria. Se eu operar, se minha mãe, minha esposa, minha irmã, passar por uma cirurgia, eu vou querer que o médico que operou ela esteja disponível para ela. Que a equipe que está cuidando dela esteja disponível. Então, se isso é importante para você, aqui é o seu lugar. Ah, doutor, não, eu quero só operar e acabou. Então, aqui não é o seu lugar, porque eu não faço isso. Eu cuido das minhas pacientes. Então, eu preciso ter tempo disponível para ver as minhas pacientes no pós-operatório, para estar junto com elas, para tirar essas dúvidas. Aqui a gente prioriza muito todo esse cuidado e toda essa segurança. Muita gente fica com medo de problemas que acontecem na hora da cirurgia, mas o que acontece depois é também muito importante para que você tenha mais segurança, para que você evite complicações e caso aconteça alguma coisa, isso seja feita uma intervenção de forma precoce. Isso é muito, muito importante. E aqui a gente prioriza isso bastante. Olha só tudo o que a gente falou. se vai ter corte ou não, se vai usar tecnologia ou não, áreas de lipoaspiração, tempo cirúrgico, tempo de anestesia, a técnica que vai fazer, uma mama, se vai botar prótese e se não vai, se vai colocar prótese acima ou abaixo do músculo, se vai fazer sutiã interna, um fio farpado. Olha quantas coisas são fundamentais. Estou falando aqui de 10, 11, 12, 15 fatos, mas isso tudo influencia. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Ah, doutor, você está aí falando, falando e não falou o valor da cirurgia. Por quê? Porque é impossível, de forma séria e ética, você saber o valor da sua cirurgia sem antes você passar na consulta. Isso é muito importante. Que você tenha um tempo para você falar e comunicar para o seu médico o que você deseja, para o médico poder entender o que você quer e ele poder traduzir isso através das experiências dele e das centenas de casos que ele já operou, milhares de casos, e ele te falar, olha, isso aqui é possível de fazer, isso aqui não é possível, isso aqui melhora, isso aqui não melhora. Eu acho que no seu caso isso aqui é melhor. Então, isso é fundamental e super importante para você. Deu para entender? Gostou do nosso vídeo? Então, se você gostou dele, faz o Triple C, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Além disso, a gente está todos os dias no Instagram, a gente está todos os dias mostrando os bastidores das nossas cirurgias, das nossas consultas, para que você possa ter informação e ter discernimento para fazer essa escolha na sua vida. Um grande abraço, até a próxima, estou te esperando. E aí,